Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar creme de limão siciliano. Essa receita é um misto de zabaione com mousse. É um creme aerado que fica delicioso. E o melhor é que é super simples de fazer. Em dois palitos fica pronto. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de limão siciliano, ovos e açúcar. Eu vou começar preparando o meu zabaione. A única diferença do zabaione tradicional aqui é que eu não vou adicionar o vinho marsala. Eu vou colocar as gemas, o açúcar e depois eu vou adicionar o meu suco de limão. Então eu vou começar separando as minhas claras e as minhas gemas. Já separei as minhas claras e as minhas gemas. Então agora eu vou adicionar 100 gramas do açúcar. Vou guardar as outras 50 para bater com a clara em neve. E vou bater aqui com o meu batedor em banho-maria. E quando o meu zabaione chegar nesse ponto aqui, eu vou tirar ele do fogo e vou juntar o suco do limão siciliano. Depois eu volto para o fogo e continuo batendo até ele dobrar de tamanho. A hora que você joga o limão parece que desandou, que não vai ficar de novo cremoso. Mas fica tranquilo, vai batendo que fica assim. E se você tiver uma batedeira de mão, pode usar uma batedeira para bater. Também dá, fica mais rápido, né? Mais fácil. Lembra sempre de não deixar esquentar muito. Então de vez em quando tira do fogo, bate fora para não ficar tão quente. Agora eu vou bater minhas claras em neve com o resto do açúcar e vou misturar delicadamente aqui. E já era, tá pronto. Vou bater um pouco as minhas claras e depois eu junto o açúcar e bato mais um pouco. Minha clarinéve já está bem firme. Então agora eu vou misturar um terço da minha clarinéve com o zabayone. Depois eu adiciono o resto. E aí vou envolvendo assim, delicadamente, porque eu não quero que perca esse ar todo que tem aqui. E já era, tá pronto. Olha só a cremosidade que tá isso aqui, como ele ficou aerado. Tá fantástico. Então agora eu vou colocar nas tacinhas e vou raspar um pouquinho de limão siciliano em cima e levar para gelar. E agora é só levar para gelar por pelo menos duas horas. Ficou delicioso esse creme, super aerado, super leve. E para você que está aí se perguntando, ah, mas não fica com gosto de ovo? Não, não fica com gosto de ovo. Mas se você quiser ter certeza, é só você coar as gemas. Então é isso pessoal, essa foi a receita. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente nas nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag Pastamroll. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!